Toda noite. Não é pra chegar, não? Tá direitinho, galera, que aqui não dá nem pra chegar. Oi, pessoal! E aí, galera? Hoje a gente vai fazer o desafio de casal. Nossa, é quiz. Quiz. Quiz de casal. Eu vou ganhar. Tem como ganhar nesse jogo? Não, não sei. Acho que não foi como ganhar. Não vale mentir. Não, não vou mentir. O negócio é a gente concordar. É honestidade. Vai, tô pronto. Dá um beijinho. Quem é mais bagunceiro? Tá vendo, sua? Obrigada, obrigada. Já viu que eu não vou mentir. Quem faz mais drama? Vamos, eu me diga mais de rir. E manda mensagens fofas. Quê? Então, eu falo. Então, eu falo. O que? Falou ele. Não, falei eu e ele. Ah, tá. Os dois, tá. Eu também posso falar. É, não sei. Ah, não, não. Somos nós dois. Fofinhos. Eu sou o mais fofo. Casal fofinho. Quem coube mais? Putz. Ela, várias vezes. Quem cozinha é melhor? Eu tenho mais... Eu tenho mais variedades. Ele tem um leque de... Não, minhas variedades estão boas no momento. E ele tem mais vontade também, né? Eu tô me aperfeiçoando. Quem é mais preguiçoso? Já foi preguiçoso. Perfeito. Eu sou mais cansado. Uau. Ai, cara de pau. Quem ter uma mais rápido? Putz. Muito eu. Quem é mais estressado? Estressado? Não, não. Pera aí. Não. Não, tu é mais estressada que eu, com certeza, cara. Não acha. Ai, cara. Como que tu não acha, cara? Como é que eu sou mais estressada que você? Eu tenho muito mais paciência que você. Muito isso daí. Não, você tem mais paciência que eu, mãe. Mas você se estressa mais rápido. Tá bom. É quem é mais estressado. É diferente. O mais estressado é você. Do meu ponto de vista, você se estressa mais rápido. Então você é mais estressado. Não, não me estressa mais rápido, não. Não compondo. É porque eu me estresso várias vezes em menor nível. Não gostei dessa. Quem é mais romântico? Pô, eu sou romântico. Eu sou romântico. Eu sou romântico. Ah, mas ele é homem, eu sou mulher. Não, tem nada a ver se eu não. Eu tenho que receber o romantismo. Hum. Não? Não sei. Quem dorme mais? Ela. Não, se tu falar ele, eu te dou uma cabeça. Você dorme como? Nossa, o marido Arda, tá aí. Aí que eu tenho que mudar. Quem chora mais? Eu quase não choro. Eu acho que eu não choro. Homem não chora. Quem é mais fiumento? Puta, essa pergunta é muito fácil. Não, não, não. Eu fui honesta, ó. Eu fiz assim. Ah, tu botou os dois? Porque não pode responder os dois. É um só. Não, tu tá estragando a brincadeira. É pra ser um ou outro. Não tem os dois. Pode ser ele? Ela. Ela tem problema. Você tem problema. Nós temos. A gente tem o mesmo tipo de problema. Não, para de falar nós dois, cara. Eu tenho que escolher um. Não tem? Então você. Não, você. Só que ele não sou. Ela é muito ciumenta. Eu sou a mesma. Quem reclama mais? Porra. Ela, óbvio. Tô ganhando, não tô? Quem é mais esquecido? Puta, eu. Aí. Não, pelo amor de Deus. Não é que eu sou esquecido. Perde, esquece. Mas eu sempre lembro onde eu esqueci. Isso é um ponto importante. Não, sabe por quê? É porque ele não é... Ele é desleixado. Não, não. Aí não. Aí não. Aí não. Eu sou esquecido. Não, cara. Você é cabeça de vento. Não, eu esqueço. Tipo, ó. Eu esqueci. Vamos supor. Eu esqueci a chave. Lá no treino. Aí tá todo mundo aqui em casa. Cadê a chave? Cadê a chave? Eu... Putz. Lembrei. Eu esqueci lá no treino. Tá vendo? Tipo. Quem pede mais desculpa? Eu. Até ela faz mais... Nossa! Ela faz mais meada pra tudo desculpa? Claro que não. Claro que não. Não, é porque eu sou mais fácil. A pessoa é mais fácil que ele. Não, porque assim, eu tenho que pedir desculpa quando você tá errado de alguma coisa. Ele acha que ele nunca tá errado. Entendeu? Mas como é que alguém que não está errado pede desculpa? Não dá. Ela pede mais desculpa. Eu sou mais fácil. Vamos lá. Quem é mais rancoroso? Pode causar briga? Não. Óbvio, é ele. Não tem discussão. Rancoroso é ele. Não. Não, não é rancoroso. Gênio ruim. Eu demoro mais a... digerir as coisas, né? Quem é mais vaidoso? Não, peraí. Sou zero vaidoso. Ah, você é vaidoso. Não, não. Zero. Tá. Zero vaidoso. Zero? Zero vaidoso. Aqui, bonitinho. Não, vaidoso... Vaidoso? Não, olha só. Pô, zero vaidoso. Às vezes você é mais que eu. Ah, impossível, vida. Eu boto qualquer roupa e saio. O quê? Tá, já ganhei ela. Mais vaidosa. Quem é mais animado? Eu sou animado. Também se ficar os dois animado por causa do cagafogo. Uh! Eu venci. Eu venci. Chamou o VAR. Eu venci. Mais honestidade desse lado, então eu venci. O jogo era o quê? Honestidade. Não, eu fui honesto. A gente concordou em muitas coisas. Então, só pra vocês conhecerem a gente melhor. Já nem lembro mais o que eu falei. Não sei nem se eu falaria outra coisa agora. Não sei nem se eu falaria a mesma pergunta. Se eu mudar a ideia. Beijo, pessoal. Beijo. Beijo. Não. A minha rosa combinando. Ah, você acha que ele não é vaidoso? Não, eu sou vaidoso, vida. Não sou vaidoso. Eu volto a ver comendo um cookie. É, vocês vão chegar e falar o pessoal. Não, vai chegar. Não, deixa aí. Deixa aí. Tu vai falar. Sou convidado. Mas qual é a brincadeira? Então vai. É quiz ou quiche?